Música Eles querem corrigir, eu tenho por isso não para, não para por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe fica toda de praia Vamos visitar Paris, hoje não falta mais nada Depois faz de pariria, isso tá tudo na vaga Vou mandar grana e depois eu vou dormir e faço de novo Eles se perguntam como eu consegui, tá tudo na minha mão Eu tava longe de Christian, hoje eu só ando de praia Doce eu com o teu nariz, deixa eu usar caramelada Caramelada mano, cheio de sangue no olho mano Avisa pra eles que eu tô chegando, enquanto vocês falam eu tô faturando o melhor Enchendo meu boi, comprando a vitrine e tem pra ninguém E o bom te manda nasceu, e agora o vice é no taxão Antes não era ninguém, agora sei que ela vem, tô com diamante no dance Olha só, olha meu time, leu beat Conta do cash, leu roll Cheio de grife, yeah beat Rebole, desce, yeah roll Eles querem corrigir, eu tenho por isso não para, não para por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe fica toda de praia Vamos visitar Paris, yeah, hoje não falta mais nada Vou partir pra Louisville, isso tá tudo na vaga